Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu venho com mais um vídeo de comprinhas que eu fiz. Eu fui ontem lá levar minhas encomendas, lá em São José, e passei lá, tinha chegado os barbantes, eu aproveitei e comprei alguns. Então, pessoal, chegou o cru de 2kg, pessoal. Olha que beleza. Fiquei tão feliz, só não comprei mais porque meu dinheiro não ia dar. Na verdade, daria, mas por causa do meu filho, não é bom ficar sem dinheiro. Então, pessoal, eu peguei esse cru de 2kg, depois eu falo o preço pra vocês. Esse aqui foi na outra loja. Aí eu peguei esse salmão aqui, a cor dele é a 10, de 461m, fio 8, porque só tinha dele fio 8, mas eu precisava. Aí eu peguei mais um vermelho, que o meu só tem 1kg do vermelho, e é bom ter vermelho aqui, ó. A cor dele é a 13, número 6, da Amazônia, textil São João, né? O barbantes da São João. Peguei um goiaba, 614m também, fio 6. Peguei um preto, a cor dele é 05, fio 6 também. Aí eu peguei 3 amarelo, pessoal, é a cor 14, fio 6, 614m. Na verdade, eu não peguei 3 não, peguei 4, é que um tá lá na sala já aqui. Eu não aguentei, né, porque eu amo amarelo, faz tanto tempo que eu não achava amarelo. E esse amarelo aqui, gente, ele, pra falar a verdade, os barbantes da textil São João, sabe? Dependendo a cor, a numeração da cor, parece barroco de tão forte que é. Lá tinha um vermelho no fio 8, nossa, que parecia o vermelho que eu tenho ali da barroco. Nossa, lindo, 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 é muito lindo os barbantes da textil São João. Eu não acho nenhum outro que a cor é tão viva assim como a deles. Essa é a minha opinião, né, pessoal? Então, pessoal, peguei 4 do amarelo. Aí eu peguei 3 desse laranja, gente, ele tá lindo, 03, a cor dele. De 614m também, fio 6. Ele é perfeito. Vou só acender a luz pra ver se aparece a cor pra vocês. Ah, não aparece. Esse aqui é amarelo ouro, mas ele é tão lindo, olha, tão vivo. Esse vermelho também, ele tá tão vivo, mas não dá pra aparecer. Deixa eu apagar aqui. Aí, né, pessoal, peguei 3 do laranja. E com a sorte, todos, a mesma numeração, ó. 03, 03, 03, 03, ó. Esse aqui é o 14, ó, 14, né? E o 14, que eu já mostrei pra vocês. Tá vendo? Então, pessoal, e lá também no Gomes, ó, eu peguei essa linha Pérola aqui, né? Que o povo fala bastante mal dela. Fala, no YouTube eu vejo bastante gente falar mal dela, que ela é muito fraca. Mas também, né, pessoal, olha aqui o preço dela. 5,50, né, pessoal? Acho que é assim, né, quando, assim, se não gosta, não precisa reclamar, né, gente? Porque é só você comprar uma linha boa, então, né? E mais caro, né? Porque a Anne mesmo, aqui na minha cidade, é 18 reais, 460 metros. E essa aqui é 5,50. E os panos de prata aqui, pessoal, é só com aplicação, que eu vendo a 25 reais. Eu tô fazendo uma produção que eu vou postar pra vocês, né? E eu vendo a 25 reais cada pano de prata. Mas aí é com linha Anne e tudo, por quê? Mas agora com essa aqui eu vendo pano de prata a 10 reais, o barrado grande. Nossa, e duro, olha, eu tenho muita cor. E barbante, uma hora eu vou mostrar pra vocês o tanto de linha que eu tenho de pano de prato. E também de fazer roupa também, cropped, que eu ganhei da minha tia. Tem muito. Eu só tô esperando, pessoal, eu comprar uma partilheira e as caixas organizadoras. Porque tá tudo na caixa de papelão, sabe, dentro do saco, pra não sujar. Então fica meio difícil pra mim mostrar. Mas assim que eu mudar lá pra minha casa, que tá quase pronta, se Deus quiser, né? E Deus quer. Porque tá tudo tão difícil. E eu criei em Deus que vai dar tudo certo, logo eu vou mudar lá. Né, pessoal? Eu peguei esse aqui, mas eu achei que eu não tinha mostrado pra vocês, mas eu mostrei sim. Tô lembrando aqui agora. Então, pessoal, eu queria mostrar pra vocês também, ó, que o meu esposo me deu esse caramelo. Olha que lindo. Eu não usei o caramelo, né, pessoal? Então, né, pessoal, porque eu não faz muito tempo que eu faço crochê, não. Né, eu aprendi quando eu era criança e agora, né, que eu casei e que eu comecei a fazer. E tá indo, né, graças a Deus. O que eu não sei, eu procuro aprender, né, porque a vida é assim. Tudo que a gente não sabe, a gente aprende. Então, pessoal, resumindo. Esse aqui é o meu esposo que deu, mas ele pagou 20 reais, 805 gramas, da Joca, fio 6. Não, fio 8, falei errado. Então, pessoal, cada barbantinho desse aqui, ó, com 614 metros, só aquele lá, o fio 8, 461, eu paguei, ó, 16,90 cada um. É lá na loja Gomes, eu não ligo de falar, sou patrocinada não, hein. É o meu dinheirinho, ó, 16,90 cada um, né. Esse aqui da Pérola foi 5,50, mas antes era 4 reais. 5,50. Ah, não, eu comprei um mesclado também, ó, da Yanguera, lá no 99 já, pá. Eu paguei 10 reais, muito barato, né. Eu já comprei uma vez aqui em São João, lá no São Francisco, antes dele partir, né. Eu paguei 15 reais, olha pra você ver a diferença. E é a mesma cor, mesma marca. Então, pessoal, eu peguei 11 cones desse aqui, ó, da Textil São João, 11. E peguei o cru também. O cru, o preço dele, ó, 49,90. Vocês estão vendo, né. 49,90 de 2 quilos. Nossa, e o cru deles são maravilhosos, bem limpinho. Nem igual da Joca, não. Tu vem sujo, da Soberã também, vem sujo também. Quando eu abrir, eu vou mostrar pra vocês, que não é mentira a mim. Ô, louco, vem uns pedacinhos de sujeiro, preto, nossa, eu tenho até medo de vender, né. Então, pessoal, eu peguei 11 desses conesinho aqui. Só não peguei de 2 quilos, porque lá não, só vende o cru de 2 quilos. Peguei 11 desses barbantinhos. Então, pessoal, os 11 deu 185,90. Aí, com mais 49,90 de 2 quilos, aí ficou 235,80. Com mais 5,50 dessa linha aqui, aí ficou 241,30, né. É o que deu no Gomes. Aí, eu gastei mais 10 reais lá, né. Aí, então, tudo, eu gastei 251,30, né, pessoal. Por essa comprinha maravilhosa que eu amei. Não é verdade? Deixo nos comentários o que vocês acharam da minha comprinha. Porque eu tô muito feliz, eu queria muito o amarelo. Queria muito o laranja, tanto que eu peguei 3 e esse eu peguei tudo que tinha. Porque se tivesse mais, eu tinha pegado uns 10. Porque o amarelo, o ouro da Textil São João, ele é perfeito. Depois eu vou tirar foto pra vocês do joguinho. Tô fazendo um joguinho de banheiro, né, com 4 peças. Aí, eu vou mostrar pra vocês que eu tô gravando o vídeo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar seu like, né, comentar o que vocês acharam. Você que não é inscrito, eu te convido a se inscrever, né, a vir fazer parte aqui. Que eu tô muito feliz, né, pessoal? Que tô quase chegando a 200 pessoas de inscrito no meu canal. Pra muitos pode ser pouco, mas pra mim, eu já agradeço muito a Deus por isso. Porque cada pessoa que tem aqui, eu já fico muito feliz e peço sempre pra Deus abençoar cada um de vocês, né, pessoal? Esqueci de falar, a cor dele, ó, é 02. Tá bom, pessoal? Eu gosto muito de fazer vídeo pra vocês. É uma companhia pra mim, né? Me ajuda também na ansiedade, na depressão. Falar com vocês é sempre bom. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E tchau.